Fala galera do Global Geek, tudo bem? Fernando aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida que tem surgido bastante pra galera Esse vídeo nem tava programado pra entrar no canal, ele é um vídeo que vai ser rapidinho só pra esclarecer pra todo mundo o que que tá acontecendo exatamente Bom, muita gente tá vindo me perguntar o que que tá acontecendo com os vídeos e as playlists dos doramas BL da GMMTV As playlists e as séries Together The Series, Thousand Stars, Three Will Be Free, Tom Ronson Lati Ficha Pond Sky, todas as séries da GMMTV simplesmente foram colocadas como privado e a galera não tá entendendo o que aconteceu Bom, vou explicar direitinho pra vocês qual é o grande problema Eu fui sinalizado por um pessoal lá no Instagram que tinha dado um ruim muito grande no canal oficial da GMMTV ontem à noite Basicamente, uma equipe de hackers invadiu a página oficial da GMMTV no YouTube E colocou todos os conteúdos dele no modo privado Eles meio que sequestraram o conteúdo todinho do canal oficial da GMMTV Colocou tudo como modo privado Trocaram o nome do canal e colocaram uma live medonha lá passando sobre criptomoedas e um rolê aleatório assim Acontece que esse foi um ataque criminoso de hacker em cima da página oficial, né? Do canal oficial da GMMTV no YouTube O que acontece é que o meu canal, ele tem playlists montadas com vídeos oficiais da GMMTV Eu não upo nenhum tipo de conteúdo dentro do meu site ou do meu canal do YouTube As legendas são feitas de fã pra fã e são hospedadas diretamente nos vídeos do canal oficial da GMM O que acontece é que a playlist que tá aqui no meu canal, ela faz um link com os vídeos da GMM Que foram colocados no modo privado, ou seja, as playlists estão temporariamente inutilizáveis Por que que eu digo temporariamente? Porque a GMMTV já lançou um pronunciamento oficial agradecendo a preocupação dos fãs Dizendo que já entrou em contato com as autoridades responsáveis E que em breve a equipe oficial, os moderadores oficiais da YouTube, né? Do Google lá da Califórnia Eles vão dar um jeito de fazer com que a GMMTV reavenha todos os seus conteúdos A utilidade da sua página Tudo vai voltar ao normal Acontece que por um tempo aí que a gente não sabe o quanto é E esperamos que seja bem pouco Essas playlists estarão inutilizadas Lembrando também que não são todas as playlists de BLs do canal Apenas as produções oficiais da GMMTV Eu recomendo pra vocês que se vocês estivessem assistindo no meio de algum BL e não queiram esperar Vale a pena você conferir diretamente pelos fãs subs Embora é sempre bom a gente dar o view oficial Não tem muito o que a gente fazer se a GMMTV sofreu esse boicote Ontem eu tava compartilhando com a galera no Instagram Pra que a gente denunciasse a live que tá rolando Pra que os moderadores oficiais do YouTube Pudessem ter noção do que está acontecendo Lembrando que a GMMTV é um canal com mais de 11 milhões de inscritos E eles devem ter com certeza Um gerente de contas diretamente situado lá na Google dos Estados Unidos Então assim, eles vão se conversar E eles vão resolver Não é um canal qualquer Não é um canal pequeno É uma emissora de televisão Que sim, deve gerar uma grana federal pro YouTube Com os views que tem do mundo inteiro Então a gente pode ficar tranquilo Que com certeza as autoridades responsáveis Vão sim dar um jeito de retomar e reaver todos os conteúdos da GMMTV De qualquer forma, eu vou deixar aqui Pra vocês verem o comunicado oficial E na descrição eu vou deixar o arroba do Instagram da GMMTV Onde eles estão dando feedbacks em relação ao que está acontecendo Bom gente, esse vídeo foi justamente pra compartilhar com vocês Pra vocês entenderem por que as playlists estão sem funcionar Porque vários vídeos foram colocados no modo privado Não é responsabilidade minha Não fui eu que coloquei no modo privado Mas sim foi um atentado de hackers Que a GMMTV lá da Tailândia sofreu Tudo isso é temporário E em breve tudo vai se resolver Vamos fazer aí uma corrente de pensamentos positivos Pra que tudo se resolva o mais rápido possível E a gente possa voltar a ver os nossos BLs É isso, eu espero que essa informação tenha sido útil pra vocês A gente se vê e até a próxima Tchau, tchau Tchau